Agora eu tô de carro Pode vir que eu agarro, pode vir que eu agarro Tiozinho tá na fita, agora tá de carro Pode vir que eu agarro, pode vir que eu agarro Agora eu tô na fita, pode crer, eu tô de carro Se quiser colar na minha, pode vir que eu agarro Agora eu tô na fita, pode crer, eu tô de carro Meu som eu boto alto, as mina cresce o zóio Aqui o papo é reto, eu não vacilo, eu não moio Meu som eu boto alto, as mina cresce o zóio Aqui o papo é reto, eu não vacilo, eu não moio Agora eu tô de carro, agora eu tô de carro Agora eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô de carro Agora eu tô de carro, agora eu tô de carro Se quer colar na minha, pode vir que eu agarro Agora eu tô de carro, agora eu tô de carro Se quer colar na minha, pode vir que eu agarro Se liga aí novinha, eu cato, cato mesmo Aí eu racho, pode crer, toro no meio Agora eu tô de carro, pode vir pra cima Que o cato eu assumo, só as novinha, só as novinha Agora eu tô de carro, agora eu tô de carro Se quiser colar na minha, pode vir que eu agarro Mas tô, tô de carro, tô, tô, tô de carro Se quiser colar na minha, pode vir que eu agarro Se quiser colar na minha, pode vir que eu agarro Se quiser colar na minha, pode vir que eu agarro Pode vir que eu agarro Pode vir que eu agarro Pode vir que eu agarro